Alô mulher, sou eu, passageiro vem, o mesmo cedo, viajando no meu reivém, Pois é, sou eu, que agora te amo à distância, por força das circunstâncias, e pra não me arriscar a sofrer, Pois é, vencer, não tem nenhum argumento. Falar da minha música é simplesmente falar da minha vida, porque eu comecei bem cedo na música, Eu ganhei um violão aos 12 anos, e a lembrança mais intensa que eu tenho, que meu pai me deu de surpresa no violão, Eu dormi com ele abraçado três dias, e com 15 anos eu comecei a tocar nos bairros, no bairro onde eu morava, Primeiramente como músico, tocador de violão. E aos 18 eu comecei a mostrar e compor, retratar na minha música as minhas primeiras experiências com as namoradas e tudo isso. Aquilo que todo jovem vivencia, né? Eu conheci uma Argentina que se encantou comigo, no meu trabalho, acabou que eu casei com ela, fui morar em Buenos Aires, fiz o meu primeiro disco em 1962, chamado Amor em Bossa Nova. Aí depois as coisas vieram normalmente, e aí eu vivo de música, estou hoje com 84, desde os 23 anos, eu vivo exclusivamente de música. Que agora te amo à distância, por força das circunstâncias, e pra não me arriscar a sofrer, pois eu nem sei, não tenho. Eu consigo compor, e gosto de compor, em qualquer ritmo. Claro que há uma predominância da música do Rio de Janeiro, que é o samba. Mas o restante, dependendo da imagem que eu queira colocar na música, do recado que eu queira dar, e o que venha também de inspiração, são todos os tipos de ritmos que eu gosto de trabalhar com qualquer ritmo. Eu não tenho problema. Esse disco, Passageiro do Vento, tem essa pluralidade, essa multiplicidade de ritmos. Esse álbum, Passageiro do Vento, ele tem uma característica muito interessante. Eu gravei em 1978, mas desde 1975, eu fiz vários shows com os mesmos músicos. Então quando a gente chegou no estúdio pra gravar esse disco, as músicas estavam muito mastigadas, muito conhecidas na cabeça deles. E muito embora eu tenha escrito, eu escrevi os arranjos, todos né, mas a contribuição dos músicos foi fundamental. Aquele hábito de tocar aquelas músicas fizeram com que dentro desse disco, desse vinil, as ideias fluíssem de maneira muito criativa. Essa é a grande força desse disco, é a criatividade do grupo. Quando o pai voltava, a gente já esperava perto do portão. Uma música convive comigo de maneira total. Se eu tenho um carro passeando na rua, eu coloquei que nota que deu, bate no copo. Isso é um lar. Porque a música, na verdade, é simplesmente uma imitação da natureza. Qualquer um pode pegar um violão, um cavaquinho e fazer isso e isso é verdade. Mas uma coisa consistente, sólida, que vai fazer você ter uma obra, depende de muito estudo, muita concentração e variar, fazer a segunda parte em outro tom. E quando você compõe a letra, você tem que ver as sonoridades, a literação que vai cair no ouvido das pessoas e você vai testando isso. Até chegar a forma perfeita, a finalização, demora um tempo e tem que ter muita humildade de cortar as coisas que não servem. Usar tesoura. É muito chato conviver com música. Mas é um prazer que alguém tem quando resolve abraçar a música. Tem que abraçar com muita... Mas como uma religião. Meu estilo musical seria baseado em melodias que contam uma história melódica com letras que procuram traduzir com princípio, meio e fim uma situação e que a sombra dessas duas coisas consigo trazer para as pessoas emoção. E, geralmente, eu sou um cronista. Eu gosto de fazer músicas comentando fatos da vida cotidiana. Então, eu procurei propor ideias, modos de viver, maneiras de sentir, maneiras de amar, maneiras de ter relacionamento com o filho, com a família, com o mundo. Eu quero que as pessoas entendam o que eu quero dizer. Compartilhem aquele momento, aquelas perguntas que eu faço, aquelas soluções que eu sugiro através da música. E a minha música é a minha vida. Simplesmente eu não consigo vislumbrar um dia em que eu não se tocamos fazendo música, aprendendo e estudando, porque o músico é um eterno estudante. E a minha música é a minha vida. Ela apareceu e eu não consigo. Ela apareceu e sorriu, depois foi descendo a ladeira e mexendo as cadeias, sumiu. Ia, ia, cadê, 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 ia? Ia, ia, cadê, 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 ia? Na barra do mar e da saia Sambuí desapareceu Deixando no ar seu perfume Deixando o ciúme também Cadê, cadê, cadê 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 Na palma das mãos, nas palmas Nos velhos coqueiros lá A linha da vida e do vento O só pensamento A linha da vida e do vento